E aí galera, beleza? E é Acer Gamer de volta em mais um vídeo hoje pra falar da Comic Con Experience 2016. Eu fui apenas um dia, no primeiro a quinta, mas já foi divertido, foi legal, eu vi bastante coisa, poderia ter visto muito mais se eu tivesse assistido a semana inteira, né, os quatro dias lá do evento, mas infelizmente eu só pude ir um dia e eu filmei bastante coisa, tirei muitas fotos e vou mostrar e falar sobre a minha experiência que eu tive na Comic Con desse ano. A primeira experiência que eu tive na real foi bem ruim, porque eu fiquei três horas e meia na fila pra tirar a credencial. Porque geralmente eles mandam pelo correio a credencial, mas quem compra muito em cima da hora, o que foi o meu caso, você tem que tirar na hora e a fila tava impossível. Três horas e meia de fila só pra entrar, mas vou te dizer, valeu cada segundo. Logo de cara tinha muitos, milhões de action figures, logo ali na entrada tinha uma estátua em tamanho real do Coringa, do Esquadrão Suicida, muito legal, com a 47 dourada, bem bacana. Tinha vários, vários e várias miniaturas ali, várias estátuas, tanto do filme, quanto do Batman, quanto de outros vilões, tinha bastante coisa relacionada ao universo do Batman. Tinha vários, muito legal, muito legal, muito legal. Tinha vários outros heróis, vários vilões, tinha o Homem-Aranha sensacional, eu tirei foto e fiz vídeo. Vocês estão vendo aí alguns exemplos de todos esses action figures e todas as estátuas que tinham lá na feira. Eu não sei dizer exatamente quais eram só pra exibição e quais eram pra compra, porque tinha diversos estandes, tinha Iron Studios que também faz, tinha side shows que faz action figures, tinha outras lojas também revendedoras e não só essas que criam e vendem os próprios produtos. E tinha muito, mas muitas opções. Então a fila pra comprar isso era gigante, eu nem sei o que tinha lá pra vender, porque eu não tive coragem de, como eu só ia um dia, eu não tive como entrar na fila pra ver os action figures que tinham lá. E eu também não ia comprar nenhum, porque não são baratos, você sabe disso. Na quinta, o dia que eu fui, não tinha muitos cosplays, porque a Comic Con, ela é conhecida por ter muitos cosplays, mas infelizmente na quinta tinha bem pouco, eu esperava muito mais, mas pelas fotos que postam na internet, dá pra ver claramente que na sexta, no sábio, no domingo, tinha muito, muito cosplay. Mas na quinta mesmo, quando eu tava lá, eu tirei fotos com o Homem-Aranha, tirei foto com o Deadpool, tirei fotos com a Mulher-Gato e com a Caçadora, uma das melhores fotos que eu tirei de cosplay, e tirei com vários outros, com a Alice e tudo mais, e uma foto inclusive com o Kratos, o Kratos tava muito bom, infelizmente a foto que eu tirei ficou um pouco fora de foco, mas enfim, é a foto que eu tenho, vocês tão vendo aí, desculpa por tá fora de foco. Tinha uns cosplays legais até, bem interessantes. Tinha um do Coringa e da Arlequina, que eu gostaria muito de ter tirado foto do Esquadrão Zizida, porque tava muito, muito igual, tava sensacional, infelizmente eu não vou ter como mostrar pra vocês. Tinha também estandes de várias produtoras, como a Sci-Fi, ou como a Paramount e a Sony, que estavam mostrando, assim, os futuros lançamentos dele pra dezembro e janeiro, né, passando alguns trailers, falando algumas novidades, tinha bastante esses estandes, tinha alguns de canal de TV, tinha a HBO falando sobre Game of Thrones e sobre Westworld, tinha também a Globo Filmes falando sobre, não só a Globo Filmes, a Globo em geral, falando sobre as séries que eles pretendiam lançar ano que vem, 2017, eles falaram de algumas séries que eles apresentaram, falaram, por exemplo, sobre o filme da Turma da Mônica Jovem, que vai ser lançado ano que vem, então tinha bastante novidade aí em questão de produtoras de canais de TV, e uma que tá aí no meio, não é nem produtora, não é produtora, mas não é um canal de TV, que é a Netflix. O estande da Netflix tava gigante, cheio de novidade, tinha concurso lá com desafios pro pessoal, pra acertar nome de personagens, tinha tipo um cara a cara gigante pra você jogar, tava bem legal, bem divertido, cheio de gente, inclusive na sexta, infelizmente foi o dia que eu não fui, né, eu fui na quinta, mas na sexta tinha o elenco daquela série brasileira 3%, a primeira série brasileira da Netflix, então assim, dava pra conhecer o pessoal, dava pra conversar, ver eles falando, deve ter sido bem legal. Em alguns estandes tava passando, por exemplo, trailers, tinha o trailer de Carros 3, né, aquele teaser bem tenebrosinho, que tá dando o que falar aí na mídia, tinha também alguma coisa sobre Thor Ragnarok, tinha bastante coisa em questão de trailer de filmes, claro que a Comic Con é meio que voltada pra filmes e séries e quadrinhos, muito mais que pra jogos, então tem essa, esses trailers e teasers são bastante comuns na Comic Con. Uma coisa bacana é que no estande da Warner, eles trouxeram a boneca Annabelle, do filme mais recente Annabelle, e também do primeiro, A Invocação do Mal, que ela aparece, onde ela ficou famosa, e era a boneca original do filme que eles usaram, tava lá no vidrinho muito bacana, tava bem legal, eu tirei fotos, vocês tão vendo aí, fiz alguns vídeos, o estande da Warner ali, tipo, tava pequenininho, mas tinha umas novidades legais, tava bem interessante. Nós estamos aqui, então, na Artis Alley, o lugar onde fica quadrinistas e desenhistas aqui do Brasil, brasileiros, desenhando e tendo pôsteres impressos deles, também dá um autógrafo, é bem legal, bem lotado, e o pessoal compra bastante quadrinhos e desenhos e tudo mais. É um lugar bem interessante se você quer quadrinhos novos, se você quer pôsteres, se você quer fazer alguma coisa na sua casa, uma decoração diferente. Inclusive, eu não resisti e comprei algumas, né, pra mim. Inclusive, vou mostrar pra vocês, vou tirar algumas fotos, vou fazer alguns vídeos. Inclusive, uma delas, a do Coringa, uma das mais legais que eu encontrei lá pra comprar, tá autografada pelo autor, então, muito obrigado por ter autografado pra mim, o cara foi muito gentil. Os artistas, em geral, lá são muito gentis, é muito legal você poder ver o artista que fez o desenho e ele autografar pra você, cara, isso é sensacional. A Galápagos Jogos tava lá marcando presença, como ela sempre faz nessas convenções, nesses eventos gigantes, ela tava lá com vários board games, né, e isso mostra o quanto, e tava sempre lotado esses stands, com o pessoal aprendendo a jogar e pra comprar também, o que mostra o quanto as pessoas tão, não só se divertindo com os jogos eletrônicos, mas com esses jogos de tabuleiro, com regras muito mais complexas do que os jogos comuns, que você vê em jogos, tipo, banco imobiliário, entendeu? É um estilo diferente de jogo, é um estilo que junta a galera, e você joga por horas e horas e não acaba nunca, então é bem interessante. A Galápagos Jogos tava lá, como ela tava na BGS também, ela sempre tá, é bem legal ver isso também. A Comic Con também é famosa por trazer vários artistas, inclusive na quinta tinha o Vin Diesel, infelizmente eu não consegui tirar nenhuma foto dele, não consegui nem sequer ver ele, foi uma pena pra mim, mas nos outros dias também foram outros artistas, foi o elenco inteiro de 3% no estande da Netflix, foi a Evanna Lynch, que fez a Lula Love Goods, Harry Potter, foram várias outras pessoas, inclusive o Frank Miller, cujos ingressos pro autógrafo lá esgotaram, tipo, quase que de imediato, e o pessoal tava muito querendo ver ele, o autógrafo e tudo mais, infelizmente como eu não fui todos os dias, e mesmo no primeiro dia onde tinha o Vin Diesel, eu não consegui, porque não dava pra ver tudo naquela feira, tão grande que era, mas é um evento legal pra você poder conhecer tudo isso, ver novidades, ter autógrafos, conhecer artistas, é um evento muito bacana. A Comic Con é uma feira gigante, é um evento divertido, onde você vai encontrar, tipo, nerds, fãs de cinema, cultura pop em geral, é um lugar pra você fazer seu cosplay, pra você ver cosplay, pra você tirar foto com o pessoal, pra você curtir muito esse universo, que eu, você e a gente ama tanto, é um lugar sensacional, é uma magia, estar lá na Comic Con, tipo, é uma coisa muito diferente, é a primeira vez que eu fui na Comic Con, eu não sei se você já foi, mas eu vou te dizer, você tem que juntar uma grana, você tem que algum dia na sua vida, ir na Comic Con. Eu sei que é fácil falar, vai na Comic Con um dia, mas sério, é uma experiência realmente muito boa, muito divertida, muito gratificante. Eu só fui um dia, e eu já fiquei muito feliz, inclusive, e os quatro, é um sonho que eu vou ainda realizar, porque a Comic Con é especial. Você que é nerd, você sabe disso, não é fácil encontrar, às vezes em cidades pequenas, como eu sou de uma cidade pequena, encontrar eventos desses, tão grandes, e tão interessantes, tão cheio de conteúdo, e a Comic Con é um desses lugares, em que você pode ir, ser feliz, se divertir, e esquecer dos seus problemas, chegar um pouco perto dos artistas, que você gosta. Por mais que você, não tenha contato lá com o Vin Diesel, você pode ver ele, você pode às vezes conseguir um autógrafo, uma foto, você pode estar no mesmo lugar, que ele está, você pode conhecer pessoas novas, você pode tirar fotos maravilhosas, com os cosplayers muito bons que tem lá, é um lugar muito interessante, você acaba recebendo conteúdo, notícias, novidades sobre filmes, então, para quem ama esse universo nerd, para quem ama quadrinhos, para quem ama cosplays, para quem ama filmes, séries, essa Comic Con é muito, mas muito interessante, e vale completamente a pena. Então, eu espero muito ir para lá no que vem, eu espero que você, esteja lá no que vem, e quem sabe a gente pode se encontrar lá, e você pode conhecer esse universo novo, e eu posso, mergulhar ainda mais, nesse universo tão maravilhoso, que é a Comic Con. Então, eu fiquei muito feliz de ir, e se você foi, eu espero que você tenha gostado também, assim como eu gostei, como eu fiquei empolgado, e quem sabe a gente não vai lá, ano que vem. Então galera, muito obrigado para você que assistiu, eu sei que esse vídeo não ficou tão bom, eu não filmei tanta coisa, eu não tirei tanta foto, quanto eu desejava ter, e eu também não filmei muitas coisas diferentes, provavelmente tem vídeos no YouTube, muito melhor do que esse, explicando a Comic Con, falando sobre a Comic Con, mas, é o que eu pude fazer, eu espero sempre ano que vem, fazer um vídeo cada vez melhor, eu fui mais para conhecer a feira, agora que eu já sei o ritmo, eu sei como que eu vou tratar ela, ano que vem. Então, muito obrigado, dê o seu like aí, inscreva-se no canal, e assina as notificações, o sininho aí, para receber as notificações, né, e é isso aí, valeu galera, falou, e fui! e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri